Se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe seu like. Fala meus amigos que acompanham o canal Peixe no Sol. Cara, depois de muitos dias fazendo frio, muito frio mesmo, o peixe parou de comer, né? A gente já está no dia 4 de setembro. O ano passado, dia 15 de agosto, já estava bastante quente. E agora bem frio, o peixe parou totalmente de comer. Então, as dificuldades da gente criar peixe, engordar peixe, num sistema pequeno já é difícil. E agora quando o peixe parar de comer aí é complicado, né? E agora a gente vai ver se o peixe vai comer. Vamos dar uma comidinha para o peixe aqui. Vamos bater um papo aqui, galera, como a gente costuma fazer sempre. E vamos ver aí se o peixe come. Hoje, graças a Deus, tem bastante calor. Mas, ó, peixe nada de comer. A água ainda está fria, eu creio. O peixe está com medo, não sei. Vamos ver. Vamos ver se o peixe come. Virar a câmera aqui e mostrar para vocês aqui. Vamos botar um pouco de água no sistema. O que faz tempo que a gente trocou água, galera? E, infelizmente, a gente está com pouca água. Geralmente, você tem que colocar água aqui a cada 30 dias, completa a água. Mas eu estou com pouca água aqui no meu poço, né? Cisterna, que abastece o tanque aqui. E eu estou tendo dificuldades. Por incrível que pareça, eu já queimei umas três bombas aqui, já num período de seis meses. De falta de água. Vou virar a câmera aqui e vamos mostrar aqui para ver. A gente mostra algumas cenas legais aqui para você. Vamos ver se o peixe come. Vamos ver se o peixe come. Acho que come sim. É porque o peixe está meio desconfiado. Mas está comendo sim. Já está bem quente hoje. Fez bastante calor. Mas eu vou falar para você, galera. Esses últimos dias aí não está fácil, não. Muito frio mesmo, muito frio. E está difícil, difícil mesmo. Eu vou tentar. Eu trouxe o passo de água aqui. Vou ver. Vou tentar pegar um peixe aqui para ver se a gente pega um peixe. Para mostrar para vocês o tamanho do nosso peixe aí. Então, é claro que não vai dar para me mostrar os peixes maiores. Quanto maior, mais desconfiado, né? Então, a gente vai pegar aí. Mas vai pegar os pequenos. Com certeza, vai pegar pequeno. Porque peixe grande é bem desconfiado. Deixa eu dar comida bastante para os peixes aqui. Porque depois que eu mexer no peixe aí, eles não vão comer mais, não. Então, já aproveitar, botar bastante comida. Depois que eu pegar eles aí, depois que mexer na água, eles não comem mais, não. Então, É a primeira vez que eu estou colocando comida hoje aqui. Uma coisa que eu percebi é que o peixe ainda não está desovando, né? Isso é sinal que está muito frio ainda para o peixe. Porque geralmente quando começa aí o mês de agosto, meados de agosto e setembro, o peixe começa a desovar. E o peixe ainda não está desovando. Então, é sinal que a água ainda está muito fria, né? E, infelizmente aí, o peixe ainda não está legal, não. Geralmente eu gosto de pescar, galera. E nem pescar não está dando para pescar. Porque está muito frio. Muito frio mesmo. Vamos ver se a gente pega o peixinho aqui para mostrar para vocês. Mas é difícil. Difícil pegar um peixe. Vamos lá. Esse passaguá meu também está feio. Estilapinha pequenininha. Esse passaguá não está ajudando, não. Vou mostrar para vocês aqui. Sampita assim, olha. Fica até difícil de saber, galera, quanto tempo é essa sampita aqui. Quanto tempo é esse peixinho aqui. Porque tem peixe de todo tamanho aqui. Não dá para falar. Ah, é três meses, é seis meses. Não tem como falar. Eu fiz uma despesca aqui e deixei 350 peixes aí. E desses peixes já reproduziu. Já tem peixe alevinho, já tem juvenil, já tem um monte de peixe aí. Olha só. Peixe de todo tamanho aqui. Eu espero que esse peixe aqui seja um peixe que eu coloquei. Uns alevinhos que eu tinha comprado. Se for, está até bom. Não está ruim, não. E esses aqui, esses nanadinhos aqui, eu espero que sejam já filhos. Que é a filha desses primeiros peixes que eu coloquei aí. Porque se não, não cresceu, foi nada. Fêmea. Magra. Outra fêmea. Magra. Mais uma fêmea. Três fêmeas. Três fêmeas. Vamos ver se eu pego mais alguma coisa aí para mostrar para vocês. Olha o peixe. O peixe quando entra no período de desova ou perto da desova. Esse aqui é um macho. Pequeno, né? Pequeno, mas só para ver como ele fica avermelhado. Esse aqui é para atrair a fêmea. Olha só. As nadadeiras. Bem avermelhado. A coloração bem avermelhada. E olha aí. Macho. E aqui, ó. Filhotado aqui, ó. Gordinho, mas pequeno. Olha só. Tem bastante peixe aí, galera. Eu preciso... E era para eu fazer uma despesca agora em setembro, mas eu não deu. Muito frio. E... Era para fazer, na verdade, em agosto. Mas agosto muito frio. Mas setembro também eu estou para dizer que eu não vou conseguir fazer, não. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e começar a vender peixe. Tem muito peixe aqui. Muito juvenil de tilapia aqui. Vou começar a ver se eu faço uma grana. Nesses juvenis. Tirar, sufocar um pouco o sistema. E ver se eu faço uma grana aí. Para pagar pelo menos a ração aí. Porque... Está osso. Senão... Senão a gente não consegue... Comprar a ração, não. A ração está cara demais, galera. Bom, esse passo agora meu aqui... Infelizmente não dá para... Contar com ele lá. O que o bicho está feio, hein. Bom, galera, aqui. Três fatores, né. Dois importantes aí. De peixe não crescer. Primeiro. Troca de água. Eu fiz pouquíssimas... Na verdade, troca de água eu não fiz, né. Eu completei. Meu sistema, como acho que está com vazamento. Eu não consigo... Eu não consigo colocar mais que quatro dedos de água aí. Em um período de uma semana aí. Já fazia um palmo aí, quase. Então, é bem provável que está tendo vazamento. Então... Falta de troca de água. Isso aí interfere muito no crescimento do peixe, né. Outra coisa. Eu tinha colocado bastante peixe. 350 tilápias já grandezinhas, né. Entre juvenil, média e já adulta. Tinha colocado 350. Depois eu acrescentei mais uns alevinos. Que eu adquiri na piscicultura. E misturei. Então, isso aí também interfere muito no desenvolvimento do peixe. E outra coisa também que interfere demais. Quem vai começar a criar peixe aí não pode nem pensar em colocar antes do inverno, né. Porque o peixe vai perder, não vai crescer, não vai desenvolver legal. E geralmente a gente começa a trabalhar aí com peixe. Começo de finalzinho de agosto, né. Dependendo da região. Já está quente. Setembro. Setembro é uma época que o peixe está desovando. Porque já está bastante quente. Apesar que essa região nossa aqui é muito quente. Mas até agora, dia 4, né. Hoje é dia 4 de setembro. De setembro e ainda está frio. É um peixe que fez calor bastante, né. Mas está muito frio. A água está muito gelada ainda. Mas a partir de agora eu creio que já vai esquentar. A previsão é que vai esquentar. Mas esses três fatores aí interferem demais, né. E aí o que é complicado? É complicado que quando você vai comprar ração. A ração está um absurdo. Você vai alimentar seu peixe. E o peixe não vai ter um retorno. Um retorno que você quer. Um retorno financeiro rápido. Então, se torna complicado trabalhar nessa época com o peixe. Porque o peixe não vai ter um bom desenvolvimento. Então, eu como tenho meu tanquezinho aqui. Todo mundo sabe que a gente é um hobby, né. É um hobby. Eu não sobrevivo disso aqui. Menos mal. Mas às vezes você vai ter um, dois, três tanquezinho aí. Que é sobreviver, galera. É complicado. É complicado. É muito imprevisível, né. A criação de peixe. Então, para você ganhar uma grana aí, você tem que ter bastante tanque. Para você... E outra. Eu não falo nem para ganhar uma grana, né. É só uma soma, né. Uma... Uma... Fugiu a palavra aqui. Um complemento de renda. Na verdade, né. Porque para ganhar dinheiro com peixe hoje, nos dias atuais. Só se o cara tiver uma... Uma quantidade boa de tanques. Porque ração está um absurdo. Um dos últimos vídeos que eu postei comentando sobre ração. Muita gente falando do preço absurdo da ração. E... O... O valor do peixe, né. Que não está tão alto assim. Tem região que é muito alta. Mas aqui para a gente mesmo, tá... Peixe está 17 reais o quilo. Então, tem lugar que é muito mais barato ainda. Tem gente que vende peixe aí. Para você ter ideia, a tilápia. De 8 reais, 10 reais o quilo. Então... Fica inviável de criar. Nesses dias, né. Atuais aí. Nessa... Nessa crise financeira que nós estamos atravessando aí. Mas é... É a luta, né. A gente não para. Porque a gente gosta. A gente... É algo que a gente gosta e... A gente sempre está fazendo... Mexendo com os pauzinhos aqui. Para ver se faz alguma coisa. Para não parar. Porque, na verdade, não é só a questão de ganhar dinheiro. Claro que a gente não vai ficar aqui rasgando dinheiro, né. Fazendo algo só para rasgar dinheiro. Mas... É... É prazeroso. Além de ser prazeroso. É uma terapia ocupacional. E... Que a gente também quer agregar um pouquinho, né. Um pouquinho da grana que sai daqui. Para a gente... Um nil útil agradável. O prazer de criar. O prazer de vir aqui cuidar dos peixes. E o prazer também de... Pegar uma graninha extra daqui de dentro. Né. Mas é complicado. Esses três fatores que eu citei aí. É muito complicado. Falta de água. Né. Se você vai montar um tanque e não tem água... Não sei... Água em abundância. É um fator complicado. Ah, você não precisa... No sistema de raça, você não precisa de troca de água. Não precisa. Porém, a água, ela influencia demais no crescimento e no desenvolvimento. Se você trocar... Aqui tem 40 mil litros. Se você trocar 20 mil litros a cada 30 dias. E tem um lugar para você jogar essa água. Para molhar a planta. Né. Isso é maravilhoso. Adubo. Excelente. Né. É um desperdício de água. Porém, se você vai jogar nas suas plantas, você acaba aqui reaproveitando essa água. Então, seria ideal. Eu, como não tem, meu quintal se resume somente em 10 metros quadrados. Né. 10 por 10. Então, eu não tenho espaço. Até minhas canas aqui eu tirei porque estava fazendo muita bagunça. Já vou até cortar aqui porque não adianta não. É muito pequeno o espaço aqui. Depois cai muita folha aqui dentro. Então, você tem que agregar, galera. Ah, tem um tanquezinho. Já faz uma horta. Já cria uma hortaliça aí. Um pé de... Uma fruta. Enfim. Né. Para agregar valores e somar tudo no final. Né. Um complementar o outro. Ah, se tem um pé de planta, um pé de... Uma hortaliça. Já vai ajudar na ração. Outra coisa também, galera. Quem tem mistura peixe igual a gente mistura aqui. O ideal é... Por exemplo, você tem muito peixe pequeno. O ideal é tirar uma quantidade de peixe. Ah, por exemplo, se eu for tirar peixe aqui hoje, eu tiro aí 500 peixes. Brincando peixinho pequeno assim. Entre 3, 5, 10 centímetros que vai demorar a crescer. Eu poderia selecionar aqui os peixes maiores e pegar esses peixes menores. Secar, né. Deixar secando ao sol aí. E fazer uma... Uma proteína aí, né. E depois moer para fazer ração aí para os próprios peixes. Isso aí também iria gerar economia também na ração. Algo que eu estou fazendo também, que eu quero fazer para ver se dá certo. Se eu consigo fazer. É bichinho da laranja para me alimentar meus peixes duas vezes por semana. Vamos ver se dá certo aí também, galera. Vamos ver se dá certo. Se der, a gente vai mostrar aqui no canal da gente aqui. E lembrando que eu estou... Esses últimos dias... Eu estou com pouco tempo para gravar vídeo. Você vê que o canal meu lá está meio... Sem gravar vídeo nos últimos dias. Porque está uma correria. Mas se Deus quiser breve, 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 a gente retorna aí. Retorna aí na pecada que a gente estava antes. Mas se você não é inscrito no nosso canal aí, se inscreva. Deixa seu like aí. E comenta. Tá bom? Breve, breve aí. Tem mais novidades para vocês aí. Um abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Canal Peixe no Sol. Essa é para você que quer começar a criar peixe e ganhar dinheiro de verdade. Compressores JKW da Industriales. Potência e qualidade para você ganhar dinheiro aí na piscicultura. Criar peixe de verdade. Além das mangueiras porosas e estrelas da Aerolins. Aí sim você vai estar com o kit completo. Só digitar aí o número que aparece na tela. Diogo Vendas. Entra em contato aí. Fala com o Diogo que ele vai te atender aí. Ou vendasindustriales.com.br O Diogo que ele vai te atender aí.